Nerdios e a todos os fãs de jogos, sejam bem-vindos. Hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês uma discussão entre F.I.N. Metralhadoras leves e o nicho de utilização de metralhadoras leves. Tô com o meu amigo Releco. E o Releco, ele é um catedrático de metralhadoras leves. Ele tem usado muito PKM e ele tem testado também a F.I.N. Então esse vídeo é um pouco do reforço da minha opinião sobre a F.I.N. E... que eu postei anteriormente. E também uma discussão bate-bola com o Releco e o que ele pensa sobre a F.I.N. Primeiro, eu expus pra ele que eu acho que a PKM, mesmo tendo um TTK um pouquinho maior do que a F.I.N., ela é uma arma muito mais completa e que tampa e que supre o papel dela muito melhor num loadout do que a F.I.N. A F.I.N. é uma metralhadora leve que tem um propósito de perto e, na minha opinião, não substitui, por exemplo, uma ROM-7 de forma alguma. Né, Raleco? E aí ele falou que eu tô vendo isso de outra forma, correto? Uhum. Eu não acho que ela seja um... Você tá pensando muito em usar ela no Warzone Squad. E eu acho que essa arma vai cair no nicho de solo e duo. Por conta do consumo de bala, né? É, exatamente por causa do consumo de bala. Então, como tem necessidade no solo e duo de você tentar rasgar os caras o mais rápido possível, ela vai ser perfeita. Você, tipo, o meta muda de região pra região, mas, por exemplo, você não vê muito no Brasil, quem tá jogando solo, pelo menos eu acredito, não vê muito. Você não vê muito o nome dela, acho que é MG34, MG... Uhum, uhum. MG34. MG34. MG34 é muito usada no solo por aqui, na Europa. É, aí faz bastante sentido, aí faz bastante sentido, né? Aí, como você falou, você vai rasgar, você tá de perto, você rasga o cara o mais rápido possível, beleza. É, mas ela é... Se você for usar pra trio, pra squad, você vai precisar de um reload, provavelmente vai precisar de um reload no meio da fight. Ela vomita as balas, né? Tem uma das cadências de tiro maiores do jogo. E pra uma arma de perto, ela não tem todo o manuseio, toda a velocidade de movimento, todas as opções que uma arma de perto dá. Uma 12, uma submetralhadora, o ralé... Eu até falei, sim, beleza. Você vai usar como arma de perto afino. O que você vai usar pra longe? Um sniper, ele falou, eu uso o Kar98. A Kar98 é interessante, porque ela tem a velocidade de movimento que é relativa de um rifle de assalto. Então, não é... É... Não é tão ruim, assim, né? Agora, se você tivesse uma outra arma pesada de secundária, olha só que desajeitado fica o seu loadout, né? Então, assim, eu já falei com vocês que eu não gosto e não recomendo o uso de metralhadoras leves. Caso você queira uma metralhadora leve, a minha opção, como arma versátil, e principalmente pra sua arma secundária, pra sua arma pesada, que atira de curta, média, longa distância, com um recuo super pequeno, seria a PKM. Tem um TTK pouquinho, pouquinho maior do que a Finn, e o alcance de 53 metros. Então, pra mim, a PKM seria uma espécie de substituta pra Bruen, né? Como o Halek falou. Tá num outro nicho. Tá numa arma que supri longas distâncias, né? O que, pra Finn, não é o caso. E aí, em relação à vantagem, desvantagem, tempo de reload, você falou que ela vomita as balas. O que você tem a adicionar sobre a Finn? Multiplicador de HS. O Gabriel falou muito bem, multiplicador de HS, pô. Não tem. Não é? Ela não tem, mas é exatamente porque ela tem um fire rate altíssimo. Ela tem um fire rate quase igual da FNK. É ridículo. É ridículo. E aí... Se você, às vezes, você não jogaria como você joga normalmente, dando spray, você vai ficar dando tapzinho pra tentar por causa do headshot. Porque ela não tem... Se você for só no tap, ela não tem recuo nenhum. Então, a mira já nem sobe. Exato. Você tinha falado até da coronha dela, né? A chainsaw, a de serra elétrica. Eu não achei nem um pouco interessante, mas teve gente que falou, pô, você esqueceu de falar da coronha de serra elétrica. Pelo tamanho do hipfire, pelo tamanho da abertura da mira de tiro livre, eu nem sequer cogitei utilizar. Né? No Warzone, esquece. Mas teve gente falando, ah, você não falou da coronha e tal. Eu acho completamente inviável. Se você usa a submetralhadora e você vê o tamanho do hipfire da submetralhadora, você sabe que aquilo é feito pra você trocar de perto e acertar os tiros. Não um hipfire desse tamanho de metralhadora leve. E, tipo, você vai vomitar as balas, mas você vai acertar, tipo assim, né? Tudo bem, é um pouco menor do que eu tô mostrando aqui com a PKM, mas ainda é aberto pra caramba, né, Halepa? Sim. Esse tinha saído muito divertido no chip, mas no Warzone realmente não tem espaço, não. Pô, o Shogun falou aqui... Se você pegou em algum bunker, se você pegou em algum bunker alguma vez a minigun, e vem com 300 balas, você vai consumir suas balas inteiras do mesmo jeito. Igual você consome a minigun. Pois é, pois é. E aí a gente tá mostrando aqui, por exemplo, a PKM, que tem se mostrado uma força no Warzone. Vocês viram que não tem recuo. A mira de ferro dela é deliciosa. Cadência de tiro 750. O perfil de dano de 34, 42 na cabeça. É uma arma que, se você quer, hoje, jogar de metralhadora leve, eu diria PKM. A Finn, pra mim, é uma aberração, como eu falei com o Realeco. Tudo bem, você tá de frente com o cara, ela vai te rasgar. Ela é muito forte. Mas pra uma arma de curta distância, que geralmente é um nicho que é completo, que é suprido por armas mais leves, a RAM 7 tem praticamente a mesma cadência de tiro, dá 28 e dá headshot. Pra mim, a principal concorrente da Finn tem exatamente os mesmos 30 de alcance. Isso, a Finn tem 30 de alcance com o cano já adverso aplicado. A RAM 7 pode ser estendida ainda. Tem um recuo legal. Eu não vejo por quê. Você vê algum motivo, por exemplo, Raico, pra você deixar de usar a RAM, a RAM 7, e usar a Finn no lugar? Só o range. Só o range. Só se em algum momento eu precisasse não puxar a K ou o HDR e ter que tirar a R de longe. Porque a RAM 7 que eu uso é parecida com a que você é. Entendi. A gente, sem cano. Na verdade, eu comecei a usar com cano estendido também. Eu vario, né? Depende do que eu tô fazendo. Se tu acionou. Mas com cano estendido ela diminui muito o recuo. E aí eu... Como alternativa eu tenho usado também com cano estendido. Mas eu expliquei, eu fiz um vídeo explicando, né? Todo o mindset, toda a racional e por trás do cano estendido. Porque as pessoas têm adicionado cano estendido como padrão, né? Tipo assim, ah, eu vi o youtuber fazendo, então eu nem penso no que eu tô fazendo por trás daquilo. E eu simplesmente adiciono. Não deve ser assim. Eu gosto de pensar nos meus loadouts. E eu gostaria que vocês pensassem também no loadout de vocês. Mas o que você colocou na sua PKM aí? O que ela tem? 3x, né? VLK? Monolítico, Barril Longo, VLK, Snatch Grip e Teclaser. O Snatch Grip é a coronha firme, né? É o único dela. É a coronha firme que é a única da PKM. Você pode ver aqui. É uma coisa que aumenta ainda mais a velocidade de ADS da PKM e o controle de recuo. Isso aqui é muito legal. Diminuiu um pouquinho a velocidade de movimento. Mas pro nicho da PKM, que é pra atirar de longe, longas distâncias, você não vai precisar de tanta velocidade de movimento. Você vai sempre contar com uma primária pra atirar essa mobilidade. E aí você fica com uma arma pesada que tem um tempo de ADS gostoso, que tem um iron sight gostoso. O Haleco gosta de VLK 3x. Eu completamente usaria essa iron sight aqui, sem problema nenhum. E eu coloquei mãos leves. Você não usa mãos leves, né, Haleco? Então, ele fala disso. O mãos leves, eu tenho um loadout com o Slash of Handic, com mãos leves, mas eu troco o barril. Aí é um loadout que ao invés de eu usar... Esse loadout que eu tô agora, eu uso com a MP5. Se o outro loadout que eu uso, que deixa a PKM mais leve, porque ela não tem o barril, eu uso com a R9 ou com a Origin 12. Legal, legal. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa discussão que a gente teve aqui. Dessa dualidade das metralhadoras leves, né? Como as metralhadoras leves agora ocupam um novo nicho com a chegada da Finn, que é um potencial de combate mais pessoal, mais corpo a corpo. Do buff das metralhadoras leves, que eu não vi ninguém falando, que foi o delay de câmera aberta, Haleco, ele foi diminuído de 100ms para 67ms. Dá pra ver lá no site True Game Data. E também da PKM, que com o nerf da Bruin tem se tornado uma das principais metralhadoras leves. Coloque aí a sua opinião, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Temos lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Um beijo do ogro, um beijo do Aleco e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho